E hoje, podem ter a certeza que o romance está no seu auge. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana de TudoSobelinhas e hoje venho com mais uma opinião para vocês. E que livro é que vos trago hoje? É o livro do mês de Agosto. Ler, os dito, meio que não. Temos aqui algo maravilhoso. E então, o que é que nos conta esta história? No início desta história, nós vamos conhecer a Alexandra, uma rapariga com 17 anos. E que, assim, à primeira vista, ela parece tudo menos uma rapariga. Ela, além de se vestir, ela também se comporta como um completo rapaz. Isto no sentido de, por exemplo, saber pescar, de saber montar um cavalo, ter com os desportos mais radicais, como, por exemplo, o esgrima. E luta quase como ninguém e como se não houvesse amanhã. E, segundo muitas opiniões lá da aldeia, até luta muito melhor do que alguns rapazes. Por outro lado, vamos conhecer o Jordan. O Jordan, além de vir de uma família da nobreza, ele é o candidato a ser o próximo do The Hater. E, então, ao conhecermos esta personagem, nós vamos se deparar com um homem imprudente, convencido e melhorenco. Este homem está habituado a não ter nenhuma recusa e também está habituado a ter todas as mulheres que queres e que bem entendes e dos modos que bem imagina. A Alexandra, provinda também de uma família humilde, tem tudo menos os modos de vir a ser a próxima doquesa. Mas é assim que ela e o Jordan se encontram, assim, num confronto. E que a Alexandra também acaba por lhe dar ali uma ajuda num confronto que ele tem. E ela acaba casada com ele. A Alexandra o que pretende é continuar com a sua vida de uma forma humilde e ter os mesmos modos e de uma forma mais calma. Mas, sendo agora doquesa, tudo o que ela não tem é alguma calma na sua vida. Claro que, ao longo desta história, nós vamos conhecendo também melhor o passado, tanto de Alexandra, como também compreender alguns comportamentos do Jordan. E também como a companhia, para assim dizer, um do outro, vai-os transformar em pessoas que, de certa forma, têm personalidades mais semelhantes do que o que pensam. Claro que a Alexandra também, como estava a dizer, prevém de uma família humilde, não está acostumada a todos os comportamentos e é, de certo modo, ensinada, para assim dizer, os modos aristocráticos para ser uma doquesa mais apresentada e mais realçada nesta nova família, enquanto algo novamente acontece e este casal acaba por separar. Depois, vai haver ali um certo reencontro e cai na mão de Alexandra salvaguardar, para assim dizer, as memórias que teve com o Jordan e se pretende dar continuidade, para assim dizer, aos seus sonhos e aos seus desejos. E ela tem esta dura realidade na mão e ela vai ter que, obviamente, tomar uma decisão para saber se este amor vale a pena continuar ou não, após de saber ou conhecer um bocadinho do passado de Jordan. O que é que eu achei deste livro? Este livro é o segundo volume da trilogia Sequels. Nós, no mês passado, lemos o primeiro. Este mês estamos a ler o segundo e, em setembro, vamos dar continuidade, para assim dizer, a esta trilogia. Uma vez mais, a Judite nos presenteia com uma escrita embalável, na qual nós, quando começamos a conhecer aqui as personagens e depois conhecemos alguns confrontos entre eles e tudo mais, nós vamos lendo o livro compulsivamente. Obviamente que esta é mais uma história intensa, com o vento e com o romance ao mais alto nível. Nesta história teve imensos episódios que me surpreenderam, que eu não estava à espera que aquilo acontecesse. E, obviamente, eu fiquei muito agradada com isso. O que é que este livro também nos aborda? Aborda fortemente os laços familiares. Nós, neste livro, vamos também perceber que a Alexandra tem um laço familiar muito forte com o seu avô, na qual também já faleceu e que tinha uma grande, grande ligação com ele. Alexandra, além disso e de ter como imagem, para assim dizer, o avô, ela tem como predilecto vá e tendo o avô em grande consideração. Tudo o que procura em Jordan é que este tenha semelhanças com o grande homem que o avô foi e representou. O Jordan também tem uma grande ligação com a avó, onde o testemunho de Duke já vem de trás e, então, esta avó tem grandes laços com ele e eles têm uma grande ligação. Este livro também nos fala sobre desilusão, sobre mágoa, sobre vingança. Outros dois pontos que também são bastante referidos e colocados à prova nesta história é a amizade, a lealdade e o poder até que estes dois pontos fundamentais têm para a vida de qualquer um de nós. Esta é, obviamente, mais uma história fascinante e maravilhosa que a Judite nos presenteia e, mais uma vez, uma história incrível que a Judite Mekno nos presenteia e nos faz ler as suas histórias quase sem respirar. E eu só posso-vos dizer que eu adorei, uma vez mais, ler uma história desta autora. É, obviamente, uma sugestão de leitura para quem gosta de romance de época muito segura. Obviamente que vai gostar desta história, vai-se deixar encantar aqui pela Alexandra e pelo Jordan e por outras personagens também que, igualmente, são queridas e que nos aparecem nesta história. E fica assim mais uma opinião resistada e aprovada. Aproveitem para deixar nos comentários se já leram esta história ou se têm interesse em fazê-lo. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, de subscrever o canal, pois vocês sabem que é muito importante. Eu volto muito, muito em breve com mais sugestões de leitura e com mais vídeos por aqui. Eu espero que tenham gostado e eu volto muito, muito em breve e conto convosco. Até ao próximo vídeo!